Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo para poder explicar um pouco como que funciona a faculdade que eu escolhi. Como eu falei no vídeo anterior sobre a questão de moda, eu resolvi fazer a faculdade de moda à distância e eu resolvi que eu também vou apresentar aqui cada disciplina e mostrar o evolução, o que eu estou aprendendo, como está sendo, enfim. Porque eu acho que tem muita gente que também tem curiosidade sobre um curso que a gente considera prático, que tem característica de curso prático ser feita à distância. Será que funciona? Dá certo. E aí que eu resolvi gravar um pouco esse curso explicando a faculdade que eu escolhi. E, se não é um público, já vou avisando logo, a Unicef Desmar não está me pagando para falar isso. Eu só achei interessante gravar para esclarecer para as pessoas que tem gente que ainda tem preconceito com o ensino superior à distância. Eu, gente, já não tenho esse preconceito há mais de 10 anos, porque quando começou a falar em AD, a distância de faculdade, eu fiz meu curso de marketing, era uma outra instituição que tinha o Polo aqui na minha cidade e eu comecei no Polo aqui em Valadares, mudei para o Polo de Vila Velha. Então, assim, eu consegui entender o que é a faculdade e o que é o Polo nisso tudo, que eu acho que é uma coisa interessante de se observar, mas o essencial é o conteúdo. Então, a gente tem que olhar muito isso e tem que olhar você mesmo, porque tem gente que fala assim, ah, mas será que aprende? A gente já te fala uma coisa. Aprender, talvez você pode até não aprender, mas você vai estar jogando seu dinheiro fora. Então, se você resolve fazer um AD, é porque você quer, então você tem que fazer bem feito. Se você quer só diploma, pega um AD mais fubanga por aí, porque não é o caso da Unicef Desmar. Vamos lá, gente. O curso se chama Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda. Então, como que ele funciona? São dois anos, nós vamos ter 22 disciplinas, duas disciplinas a cada módulo. Como que funciona o módulo? São, se eu fizer a conta certinho, são 10 semanas, tá, gente? Porque são quatro semanas de aula e uma prova. Quatro semanas de aula e uma prova. E o que são quatro semanas de aula? São quatro semanas de aula ao vivo, com o professor mediador ali, a gente pode mandar perguntas, não sei o quê. Devido à pandemia, o formato mudou um pouco, porque era numa plataforma, agora tá em outra, mas enfim, só devido às adaptações. Mas existe sim essa possibilidade de interação e o professor mediador tá ali enquanto o outro tá ensinando e escolher as dúvidas principais, existe essa conversa. Se não conseguiu ali, tem no portal, conversa com o mediador. Eu já utilizei, fui respondida muito rapidamente, mandei de novo, responderam rápido de novo. Então, assim, a gente tem suporte o tempo todo. Além dessas aulas ao vivo, a gente tem as aulas conceituais gravadas, tem estudo de casa, tem material extra e ainda tem umas outras matériazinhas que são nivelamentos, coisas de lógica, não sei o quê, que vai nos pontinhos extra lá, que somando tudo, conta a hora de... Então, a faculdade normal, que a gente precisa ter a hora de complementar e também ajuda no repertório que a gente tem. E tem a semana de conhecimentos gerais também de cada módulo, que a gente... Eles correlacionam alguns assuntos e tem exercícios pra fazer também. Então, assim, conteúdo não falta, pelo contrário. Eu entrei lá na minha sala do café, eu vi tanta matéria que eu falei, nossa, tem um monte de coisa que eu quero estudar. Vamos ver se vai dar tempo de a gente ler tudo. Mas, assim, gente, eu acho que o suporte de conteúdo não é um problema. Nós temos também a disciplina, paralelas disciplinas normais, a disciplina que tem esse livro aqui, que é o Projeto de Vida, que é a disciplina Go. Eu acho muito legal. Tem gente que não gosta, né, gente? Mas eu adoro, porque... Construindo o sucesso no dia a dia. Enfim, aí tem um livro só disso e a cada módulo a gente vai evoluindo o livro. E tá vendo? Eu já vou estudando, eu já rabisco, já faço marca-texto mesmo, porque eu adoro, que fala sobre a gente se planejar a carreira e a vida como um todo. E aí, gente, cada disciplina tem livro. O livro, como o meu livro é dado design, eu imagino que ele é diferente dos outros, que ele tem essa característica de livro mais largo do que o normal, né? Você pode perceber aqui, ó. E eu acho um lasco, porque já me mostra que eu tô fazendo um trem diferente do que eu tô acostumada a estudar, né, gente? Então, aqui são os dois livros da minha... O meu primeiro módulo, que foi História da Arte do Design e Fundamentos de Marketing. E aí, gente, tem também a Biblioteca Online, que eu confesso que eu ainda não olhei muito, mas eu já vi gente comentando e postando que tem muita coisa legal. Então, assim, vou começar a frequentar a Biblioteca Online também. E a parte prática, que todo mundo pergunta... Ah, gente, tem o portal. O portal chama Estúdio. E a gente tem o RA, que é o Registro Acadêmico. E a gente acessa tanto pelo celular quanto pelo computador. Eu vejo tudo pelo computador, mas, assim, já usei uma vez ou outra pelo celular e super ok, funcionou. Então, assim, nada a reclamar. E sobre a parte prática, gente, que eu acho que é a parte que todo mundo mais é curioso pra saber, é o seguinte, a gente tem um mapa. Todo módulo tem um exercício, pelo menos no meu curso, né? De moda tá assim, talvez em outros cursos seja de outro jeito. O de moda, a gente tem um exercício, que é, digamos, pergunta aberta, que tem umas análises pra se fazer e a gente escreve um texto. Tem dois de questionários, que são dez perguntas cada um. E tem um mapa, que, se não me engano, chama Material de Avaliação de Prática de Aprendizagem. Espero que tenha falado certo. Que aí tem toda uma proposta da matéria e não sei o quê. E tem o professor mediador, grava um vídeo explicando como que é pra fazer. Gente, não tem como a pessoa ter dúvida, sabe? Fica muito bem explicado. E aí, só pra vocês terem ideia, só pra dar um gostinho antes de eu mostrar a primeira matéria, esse daqui foi meu primeiro mapa, que eu tinha que criar uma roupa, uma boneca Barbie, não sei o quê. Enfim, depois eu vou contar sobre a disciplina, o porquê que foi isso aqui. Mas só pra vocês terem ideia, porque no final das contas, a gente precisa mostrar o passo a passo. Tem que tirar foto da gente com o objeto, mostrar foto, enfim, explicar tudo, porquê. Ou seja, ah, se eu tivesse na sala de aula seria legal? Talvez. Mas eu confesso que eu vejo isso aqui pronto, o processo, tudo que eu passei, eu não sinto falta, eu não acho que eu aprendi menos por ter feito isso em casa, entendeu? Então, assim, eu realmente vi que é possível fazer um curso à distância que envolve questões práticas. Mas é isso, gente, eu acho que eu já falei demais, é só pra vocês terem noção de como que funciona. O importante é, se você tá olhando um curso desse tipo, tira muita dúvida, vai lá no Polo, conhece a estrutura, olha, o meu eu fui, visitei. Ah, no começo também eles fizeram aula de inaugural, levou a gente lá pra gente conhecer o portal, todo mundo junto, então, assim, tem toda uma estrutura, sabe? E, infelizmente, devido à pandemia, eu ainda não tive prova. E desde quando eu comecei, a prova tá sendo substituída pela nota do mapa. Então, o mapa tá valendo duas vezes. Ou seja, ainda mais peso, né, pra gente fazer a parte prática bacana. Mas então é isso, gente, não tenham medo de fazer faculdade à distância, porque realmente tudo depende de você. Se você se esforçar e fazer com dedicação, vai valer a pena, tá bom? No mais é isso, gente. Acho que o vídeo já ficou muito longo, o próximo vídeo eu vou falar sobre a minha disciplina e como que foi aquela coisa da boneca Barbie. Se você gostou desse vídeo ou tiver dúvidas sobre o assunto, deixe seu comentário aqui que a gente vai respondendo. Se você tem aquela colega, aquele amigo que tá querendo fazer faculdade à distância de um conteúdo prático também, tem dúvida, encaminhe o vídeo pra ele, possivelmente pode ajudar a tirar dúvidas. Esse é muito importante, esse processo. A gente precisa quebrar esse medo que as pessoas têm de fazer faculdade à distância, beleza? E é isso. E deixe seu like pra ajudar na divulgação desse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, né, pra me ajudar. No mais é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.